Eu vou, track, track, track The track AY NÃO 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 Tem um outro aqui Ah o cara vai no... O cara vai... Meu Deus do Céu O cara pegou pra mim... Onde? Ah velho... Ah andou na minha frente aqui Ok Tudo bem? Ok! Boa! Boa! Nice! 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 Vou te trazer aqui! Vai! 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 Minha mão! Foi!